Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo aqui um vídeo informativo hoje aqui no State of Decay, né? Vídeo informativo, né pessoal? Sobre atualização 25, né? Data de lançamento. O pessoal aí tá mandando bastante comentário ali, dizendo ali, né? E aí eu fui dar uma pesquisada e vi aí que eles anunciaram, né? A própria canal ali do State of Decay, né? Lançou um videozinho anunciando aí para segunda-feira, né pessoal? Segunda-feira é pra estar saindo aí a atualização 25. Não sei muita coisa sobre ela, né? Sei ali dos negócios ali do coração, né? Dos núcleos que vai ter, que as regiões que tiver esse coração do núcleo e a gente não consegue estar pegando posto avançado, tem que destruir esse coração do núcleo primeiro, né? Vamos ter aí atualizações em postos avançados, a gente vai poder estar melhorando os postos avançados. Não sei como é que vai ser isso, né? O que vai melhorar ali? Posto avançado de comida, munição, essas coisas. Pra ele estar dando mais coisa pra nós, mais recurso, né? E aí eu não sei muito bem como é que vai funcionar. Vai agora esperar a atualização, certo? Pra gente começar a ver isso aí direito, né? Saindo segunda-feira, se sair segunda-feira a atualização, vai depender tudo aí, né pessoal? É do horário que sair, tá? Dependendo do horário que sair. Se sair cedo, segunda-feira mesmo eu já começo, né? Uma série aí, nesta nova aí dificuldade, vamos dizer, né? Não sei como é que vai vir ali. Que é o Plague Território, que eles estão chamando, Plague Território, que eles estão falando, né? Aí não sei como é que vai ser aqui, gente. A gente vai ter que selecionar uma gravação nova ou mudar uma gravação nossa, mudar a dificuldade pra ter esses novos locais aí com corações, né? Coração de núcleo, né? Então vai tudo depender segunda-feira, né pessoal? Segunda-feira se sair, se sair cedo eu já faço, já largo o vídeo pra vocês, né? E a gente já vai com essa sériezinha aí. E aí a gente vai ter três séries aí de stage pra tá tocando, né? Nós temos aqui a nossa zona do pesadelo aqui que tá ativa no momento, né? Que estamos aí com 88 dias sobrevivido. Faltam 12 dias pra gente tá encerrando essa série aqui. Então 12 dias aqui são no mínimo 24 vídeos aqui ainda que a gente tem pra fazer, né? Que são dois vídeos cada dia que eu faço aqui pra gente tá passando. Então aqui praticamente um mês de série pela frente, né? Tem a série aí da zona letal que eu vou tá trazendo. Que tem os outros legados pra gente tá buscando. Eu vou trazer aquelas lá, né? E aí vamos ter essa nova série aí, né? Dessa atualização 25 que vai estar chegando. Vídeozinho rápido, né pessoal? Só pra falar aí sobre isso aí. Que eu fui atrás aí pesquisar. E vi aí que eles anunciaram aí para dia 21, segunda-feira, está vindo essa atualização. Espero que vocês tenham gostado aí do aviso, né? Vou tentar começar a pesquisar mais sobre o stage, né? Já que o que tá forte aqui no canal hoje em dia é o stage. Então vamos tentar dar um apoio pra comunidade pra gente trazer notícias aí pra comunidade. Então é isso aí, né pessoal? Obrigado aí vocês estarem sempre apoiando aí o canal com comentários, com likes, né? Sempre está aí assistindo a nossa série de stage of decay. Então tá, né pessoal? Até o próximo vídeo! Fooou!